Música Mas a cobrança é de arremesso Pra dentro da área, a bola vai passando, o Kevin tentou bater GOOOOOOOL Do Alan, isenções Kevin, camisa número 14 Abriu o placar pra equipe do Alan As costas, pé direito é o bom, bateu fechado A bola no desvio GOOOOOOOL Do Alan, isenções De novo Kevin Camisa 14 Pra fazer o segundo gol da equipe do Alan Vem o Pedrinho, pé direito na bola Levantamento vem, lá pra dentro da área A bola vai sobrando GOOOOOOOL Do Alan, isenções Ale, camisa número 17 Fim de papo aqui No campo pompilho 3 a 0 pra equipe do Alan, isenções Fica com terceiro lugar Da série prata Aí o Henrique Benco Levantamento Fechadinho GOLAÇO GOOOOOOOL Do SM Marmoraria E um gol olímpico De Henrique Benco Vitão Levantamento Desvio De cabeça pro gol GOOOOOOOL Do SM De novo ele Henrique Benco Camisa número 8 Dois jogadores de muita qualidade O Vitão Que viu muito bem Colocou muito bem essa bola Vamos ver aí Aí o chute pro gol Rafinha GOOOOOOOL E é da Nestlé Rafinha Número 10 Felipe Deixou ali Vem o chute De longe GOOOOOOOL GOOOOOOOL Da Nestlé É dele de novo Rafinha Camisa número 10 O Teco Pra arrancada O Teco ganhou Pode pintar o gol do título O Teco Bateu pro gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Da Nestlé Teco Camisa 11 É a dele Vai terminar o jogo Acabou Acabou o jogo E a Nestlé Conquista o título Da categoria Sub 9 Na Taça Prata Conquista o título No time da Nestlé Boa Finta do João Franquim Leva no pé esquerdo Fintou Invadiu a área Pra fazer Pé esquerdo Bateu GOOOOOOOL Da Autoescola Jabarote Gabi Camisa número 15 Levantamento que vem Aqui pro campo de ataque Sobrou na cara do gol GOOOOOOOL Do Colégio Arbus Léo Siqueira Camisa número 13 Tava sozinho Teve tempo de dominar Virar Bater pro gol Empata o jogo Um pro Autoescola Jabarote Um pro Colégio Arbus A equipe do Colégio Arbus Chegou Léo Siqueira Bateu Cruzado GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Colégio Arbus Léo Siqueira De novo Ele Pra virar o jogo Chegando a equipe Do Colégio Arbus Bateu pro gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL É o Siqueira De novo Ele Do Colégio Arbus Vem o chute Defendeu o goleiro A bola vai entrando GOOOOOOOL Do Colégio Arbus Eu não preciso nem dizer Quem foi que fez Léo Siqueira Camisa número 13 Autorizado o Vitor É direito na bola Bateu Colocado GOOOOOOOL GOOOOOOOL Da Autoescola Jabarote Vitor Camisa número 9 Belíssima cobrança de falta Levantamento Vem pra dentro da área Vai sobrar pro Léo Siqueira GOOOOOOOL Do Colégio Arbus Eu não vou nem mais falar o nome dele Léo Siqueira Camisa número 13 Pé direito Levantamento Vem pra dentro da área Tentou o toque de cabeça GOOOOOOOL Do Colégio Arbus Pedro Camisa número 8 Tocou pro fundo do gol Tocou pro fundo do gol Levantamento vem pra dentro da área Pode pintar mais um do Colégio Arbus GOOOOOOOL Do Colégio Arbus Gustavo que fez o gol Encerrou a conta Fechou Pra ficar com o terceiro lugar A equipe do Colégio Arbus 7 a 2 Pro Arbus Em cima da Autoescola Jabarote Vem pra cobrança o Enzo Trevisan Pé direito Bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL E é do singular Enzo Trevisan Camisa número 11 Lucas Keller Manda pra entrada da área Vem o chute pro gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL E é da Adventista É dele Lucas Lente Camisa número 9 Essa chuva atrapalha a vida dos goleiros Bola enfiada na frente Vai pintar o gol Olha o gol Olha o gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL E é do singular Gigante camisa número 10 O Eric bateu pra frente Vem o cruzamento pra área O desvio GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Adventista Lucas Keller Número 10 E o jogo ainda ta aberto Bianca JP Que passe Vai pintar mais um GOOOOOOOL Do singular Murilinho Camisa 19 Logo depois de sofrer o empate Foi pra cima o singular E o Murilinho Foi pra rede 3 a 2 Murilinho Camisa 19 ACABOU E deu colégio singular O singular É o campeão da categoria sub-9 E aí E aí Tchau Obrigado.